Nós iremos ver Jesus, nós estamos vendo Jesus, agora é preciso experimentá-lo, é preciso e nessa tarde esse é o grande convite para mim, para você, para cada um de nós, que cada um de nós tenhamos hoje um encontro pessoal com Jesus, mas esse encontro não vai se dar fora de nós, não pode ser um momento emocionante ou um momento de emoções baratas, é um momento de uma tomada de consciência, o catecismo da igreja deixa muito claro, nossa luta contra o demônio precisa ser uma luta consciente, por isso que nós tentamos partilhar com vocês a catequese da igreja a respeito da ação maligna, para que a gente esteja consciente, consciente de quem nós somos, conscientes da nossa fraqueza e conscientes da força de Deus que supera toda a fraqueza, aquilo que Lucas escreveu de Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus, ele também está escrevendo a seu respeito, quantas e quantas vezes você já procurou ver Jesus, cada vez que você jovem foi se drogar, lá no seu inconsciente você queria ver Jesus, aquela vez que você saiu escondido da sua casa e que foi se prostituir, passou aquele final de semana se prostituindo, bebendo você queria ver Jesus, você é pai de família, que sai da sua casa e vai para o boteco encher a cara lá você pede cachaça, mas no fundo você queria e quer ver Jesus, tudo aquilo que nós pedimos para o mundo é só um jeito estranho, esquisito, estragado de dizer eu quero ver Jesus, pois hoje eu quero convidar você a ter a coragem de dizer para ele, eu preciso vê-lo Senhor, eu quero vê-lo Senhor, até hoje eu venho Senhor estou enchendo a minha vida de bengalas e muletas, de coisas estragadas e de amuletos